Olá, meus amigos, shalom, malê, e sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Devocional Diário. Nas últimas reflexões, nós vimos que seis povos, Eteus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus e Jebuzeus, se uniram para guerrear contra Israel. Vimos também que os Girgazeus não constavam entre aqueles que planejavam o mal contra os israelitas. Hoje, nós somos apresentados a um outro povo, os Gibeonitas. Josué, capítulo 9, versículo 3, nos diz Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, e daí o texto segue. De novo, nós nos deparamos com pessoas que ouvem. E quem ouve, como sabemos, nem sempre entende sob a ótica correta, pois tudo depende de quem estava ouvindo os relatos. E de quem estava falando. Evidentemente, os Gibeonitas não ouviram a história da conquista de Jericó e de Ai a partir da visão israelita dos fatos. E aí, a interpretação fica a cargo dessas pessoas. É fato que os Gibeonitas ficaram com medo de Israel, assim como os outros povos também haviam ficado. Alguns desses povos se unem contra Israel, como já vimos, mas Gibeão escolhe uma atitude diferente e interessante. E aí vamos aprender uma nova e importante lição. Capítulo 9 de Josué, versículos 4 a 6, nos diz que Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal. Mesmo morando perto de onde estava o acampamento de Israel, os Gibeonitas criaram uma estratégia para alcançar a simpatia do povo. Se vestiram de roupas velhas, levaram comidas já estragando, pão seco, pão bolorento. Para convencer Josué de que eles eram de um povo muito distante e que queriam fazer um acordo com Israel. Aí eu me pergunto, se eles queriam fazer uma aliança de paz com Israel, qual a necessidade de inventar mentiras? Que tipo de aliança pode ser mantida sob mentiras? Como manter a confiança em alguém que começa um relacionamento conosco baseado em falsidades? Quantas pessoas passam por nossas vidas usando da mesma estratégia, não é mesmo? Há aqueles que batem no portão de casa, dizendo que são de outra cidade, que estão passando fome, e em troca pedem alimentos, pedem uma cesta básica, pedem dinheiro para comprar passagem, para voltar. Não seria mais fácil falar a verdade? Não que todas essas pessoas estejam mentindo, mas a maioria a gente sabe que é. Talvez, com a verdade, eles não conseguissem, então escolhem o caminho de mentir. Mas essas pessoas irão simplesmente passar por nossa vida uma, duas, talvez três vezes, e ainda assim não deixam de fazer com que nos sintamos enganados. Por outro lado, há pessoas com interesses bem maiores do que um prato de comida. Há aqueles que fingem ser boas pessoas para conquistar nossa simpatia e boa fé, e aí nos enganam, tomando nosso dinheiro, nossos bens, nossa honra. Enganar pessoas não é uma premissa apenas dos dibeonitas, mas de muitos que vivem de engano. Mas olha o que a Bíblia diz lá no Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Neste Salmo, o rei Davi expressa que seus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem com ele. Quem são as pessoas que estão à nossa volta? Temos certeza da fidelidade de cada um? De que eles estão falando a verdade? Não importa qual seja a intenção, procure sempre dizer a verdade. Por exemplo, nem sempre temos as respostas para todas as perguntas. E nesse caso, a melhor resposta é sempre a verdade. Olha, não posso te afirmar tal coisa. Eu vou estudar a respeito. E te darei uma resposta certa quando eu tiver segurança para te esclarecer este assunto. É assim que um líder age. Não se deixe enganar com falsas pessoas, com falsas promessas, com falsa aparência de humildade, com falsos caráteres. As boas alianças, os bons acordos, a boa fé é aquela que é firmada através da verdade. Costumamos dizer na morte de alguém, No fim, Deus, conhecedor de toda a verdade, julgará todos, sinceros ou falsos. Que sejamos dignos de ser contados entre aqueles que sempre agiram com o coração sincero diante de Deus e dos homens e que tenhamos sempre, diariamente, ao menos cinco minutos para Deus. De verdade, xalão. De verdade, xalão.